Olá André Barros, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos escutam agora direto dos estúdios da Transamérica FM 90.5 Convidar vocês também pra assistirem aqui o Cidade Alerta Sergipe, vamos falar daqui a pouco de uma apreensão de drogas na zona norte aqui da nossa capital Muito mais informação também e por aí André Por aqui hoje a visita da nossa deputada federal Iandra Moura que já lançou na sexta-feira passada a pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju E que foi uma festa realmente grande com muita gente aqui na zona norte de Aracaju e surpreendeu bastante a muita gente boa da política Teve gente que torceu o nariz, teve gente que sorriu à toa, enfim, mas faz parte do processo político E eu quero perguntar a ela exatamente, aproveitando a audiência da TV Atalaia, se ela está realmente empolgada e com condições de administrar uma cidade tão problemática quanto Aracaju Com essa idade, tem realmente força e esse sentimento de que vai conseguir chegar lá, Iandra? Pois não Com certeza André, a todos aqui que fazem a TV Atalaia, Transamérica, enfim Nós primeiro, eu falei aqui já dos grandes espelhos da juventude que tem dado certo Que estão no top 3 dos prefeitos mais bem avaliados do nosso país E Aracaju vai estar com essa jovem aqui dentro desse top 3 a partir do próximo ano, não tenham dúvidas O desafio é grande O desafio é grande, a gente tem convicção disso, a gente tem ciência disso Mas nós fomos com o nosso projeto Novos Caminhos para Aracaju nos bairros da capital, ouvindo as pessoas Então, a gente trouxe para dentro as pessoas do plano de governo, do projeto de governo Tem as digitais do povo aracajuano, da mulher aracajuana, do homem aracajuano Que pede que, como a gente estava dizendo, André Barros, que o básico seja bem feito Uma saúde, que não falte medicamentos, que não tenha uma fila de espera tão gigantesca que marque hoje e tenha só vaga para novembro Uma educação que não tenha, como a gente vive hoje, uma realidade de 2.600 crianças fora da creche Geração de emprego e renda, hoje a prefeitura municipal investe 0,3% em trabalho, ou seja, em geração de emprego e renda Então, o Aracaju, que a gente sabe das problemáticas do transporte público, que precisa de uma licitação Que a gente anda em sucatas, porque ônibus com 9,8 anos de vida útil São sucatas, a partir de 5 anos já são Então, não quero aqui me estender muito, mas falar que esses problemas, na verdade, são os problemas que não são As obras que não são do concreto, que precisam ser feitas na nossa capital É cuidar das pessoas, trazer para perto as pessoas, principalmente os que mais precisam As pessoas que vivem na periferia, na zona norte E tudo isso é fazer o básico bem feito, com qualidade Para a gente encerrar, você acredita que Aracaju vai ter aí pela primeira vez uma prefeita? É a vez das mulheres? Não tenho dúvidas que Aracaju terá pela primeira vez, depois de 169 anos A primeira prefeita mulher da sua história e será uma jovem que tem compromisso com sua gente Bem, obrigado, fala para a TV Atalaia Mariana Sena, temos aqui ainda muita entrevista com o Yanda Ainda vou apertar ela aqui um bocado, entendeu? Porque político bom tem que ser bem apertado Para o povo saber exatamente o que pensa e o que pretende aqui para a nossa querida capital Que é onde a gente vive e a gente quer ter realmente as melhores condições de sobrevivência por aqui Um abraço para você, parabéns aí pelo trabalho Obrigada viu André, eu sempre reforço, você sabe, quem me assiste também sabe Nós mulheres precisamos ocupar todos os lugares Agradeço aí